Deus vos abençoe, amém? Quem tá feliz com Jesus, diga glória a Deus. Pegue sua Bíblia comigo, irmão, por gentileza. Abra ela, Evangelho segundo escreveu João. Capítulo é o primeiro, enquanto você abre, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade. Dizer que pra mim é uma alegria estar aqui, em Barro Salvador. Primeira vez que eu venho aqui nessa congregação, eu trago um abraço de toda a congregação de Nova Aliança para a congregação de Barro Salvador, que Deus vos abençoe. Louva a Deus pela vida do Pastor Iosto, amém? Que Deus vos abençoe, aleluia. É muito bom pregar perto do Pastor Iosto, que a gente sabe que vai dar certo, né? Aleluia. Estive com o Pastor Iosto lá em Monte Hermon, aleluia, uma alegria. Trago também um abraço da minha família, aleluia pra sua esposa, pro Senhor, pros seus filhos, agora netos também, que Deus abençoe a tua vida, amém? Uma alegria estar junto com o Pastor Iosto, aleluia pela vida do Diácono Anderson, que Deus abençoe, amém? A todos os demais irmãos, que Deus abençoe aqui neste lugar. Louva a Deus pela vida da irmã Nádia, uma amiga particular, que Deus nos abençoe, amém? Irmã, Evangelho de João, capítulo 1, aleluia. O versículo é o 43, aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, diz assim, No dia seguinte, quis ir Jesus para a Galiléia, achou Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Bethsaida, cidade de André, de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, Avemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir coisa boa de Nazaré? Disse a Filipe, vem e vê. Repita comigo, vem. Tá pobre? Diga, vem. E vê. Jesus viu Natanael, vi ter com ele, e disse-lhe dele, eis aqui um verdadeiro Israelita, e que não há dolo. Disse-lhe Natanael, donde me conheces tu? Respondeu Jesus, disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi assentado debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que diz que vi debaixo da figueira, creis? Coisas maiores, aleluia, do que estas, verás. Disse-lhe, na verdade, na verdade vos digo, que daqui em diante verei o céu aberto, verei anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, e você diga amém por esta palavra, se assente glorificando a Jesus aqui nessa noite. Pra cá, irmãos, eu sou muito atraído pelo Evangelho de João, porque João, ele não faz parte dentro daquilo que nós conhecemos por Evangelhos sinóticos, a saber, Livro de Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico no grego significa visão conjunta ou visão contínua. João, ele não entra dentro dessa galeria, porque João, ele não tem uma ordem atemporal. João, ele não tem uma ordem cronológica. João, ele não tem uma obrigatoriedade de escrita semelhante desses que entram dentro dos sinóticos. João, ele escreve baseado, aleluia, naquilo que nós não podemos deixar de saber dentro do Evangelho de Jesus Cristo. O que é interessante, irmão, é que enquanto aqueles que escrevem os sinóticos estão preocupados de no seu primeiro capítulo, a mostrar pra gente a genealogia, João do versículo 1 ao versículo 5, ele vai criar um Gênesis dentro do Novo Testamento. Ele vai começar dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava em Deus. Percebe que ele vem trazendo uma nova leitura, ele vem trazendo uma nova visão, porque João, ele coloca Jesus como princípio. Ele coloca Jesus no início. Ele coloca Jesus como o começo de todas as coisas. Ele consegue perceber Jesus dentro do princípio de tudo da Terra, e de todo o princípio da humanidade. O que me chama a atenção, irmão, é que João, já no primeiro versículo do seu livro, ele já quer ensinar pra gente, coloque Jesus no começo de todas as coisas, que você vai ver como é que tudo na tua vida vai começar a ter andamento. Quando nós colocamos Jesus, não só como centro, mas como primeiro, como meio, como final de todas as coisas da nossa vida, irmão. Aleluia! Todas as áreas e todos os tempos da nossa vida encontram-se blindados, porque nós colocamos Jesus tanto no começo, quanto no meio, quanto no final. João coloca, já que é pra escrever, eu já vou colocar ele como centro de tudo. No princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava em Deus. Então ele escreve, aleluia, já dentro de um começo, dentro de um início de tudo isso. E ele vem pregando. Ele vem ensinando. No versículo 5 em diante, ele vai testemunhar sobre Jesus. Porque ele exerce o seu ministério, mas o ministério de João aponta para o ministério de Cristo. E ele consegue ter essa compreensão. Eu sei pra o que fui chamado, eu sei para o que exerço, e sei para quem devo apontar. Então ele aponta. Tanto quando ele batiza, ele sempre vai dizendo, eu vos batizo com água, mas virá um, ô glória. Aleluia, que não vai precisar batizar. Não, ele batiza com fogo, ele batiza com espírito. Quem pode dar glória? Virá um, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Eu venho antes dele, mas ele veio antes de mim. Ele vai sempre testificando o ministério de Jesus. Ele sempre vai colocando Jesus como centro do seu ministério. Ali João, dentro daquele deserto, ele vai atrair pessoas. Ele vai colocar público. Mas ele não tem, aleluia, por vaidade, colocar o nome dele como centro. Ele não coloca o nome dele como prioridade. Pelo contrário, ele sempre aponta para o ministério de Cristo. Enquanto ele está ali apontando para o ministério de Cristo, irmão. Aí, aleluia, o texto vai dizer para a gente que agora Jesus vai pisar no ambiente de João. E quando ele pisa, João não vai se sentir agredido. Porque aqui, irmão, é o ministério da água se encontrando com o ministério do fogo. Oh, glória. Eu vou falar de novo. É o ministério da água se encontrando com o ministério do fogo. E quando eles se encontram, não são rivais. Quando eles se encontram, um testifica pelo outro. Quem pode dar glória para Deus aqui? Quando Jesus coloca o pé no ambiente de João. João não vai se sentir agredido. Pelo contrário, ele vai testificar e vai apontar. Eis aí o Messias. A quem vos tenho falado. Quem pode dar glória para Deus aqui? João não vai se sentir agredido, não. Ele pisou no meu território. Não foi para querer desmerecer aquilo que eu exerço. Pelo contrário, ele veio para fortificar as palavras que eu já venho pregando. Eis aí o Messias. Eis aí aquele que eu já venho falando com vocês há muito tempo. Ele pisou na nossa terra. Quem pode dar glória para Deus aqui? Ele pisou no nosso ambiente. Quem pode dar glória para Jesus aqui? Pegue na mão de quem está do teu lado e diga para ele. Se prepara. Aleluia. Diga para ele. Se prepara. O teu ambiente vai ter a visitação de Cristo. E quando Cristo pisar dentro do teu ambiente. Levante a mão para dar glória. Ele vai pisar. Quem pode dar glória para Deus aqui? Ele pisa. E quando ele pisa dentro do meu... Oh glória. Dentro do ambiente de João. João aponta para ele. Eis aí o Messias. Eis aí aquele que eu venho falando para vocês há um tempo. Oh glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Levante a tua mão para dar glória para Jesus aqui nesse lugar. Dois servos de João. Vai ouvir João dizendo. Eis o Messias. Aí sabe o que eles vão fazer? Eles vão abandonar João. E vão começar a seguir Jesus. Ah vou falar de novo. Quando eles ouvem João falando. Eis o Messias. Eles deixam de seguir João. Para começar a seguir Jesus. Porque eles conseguem fazer uma análise. João tem uma palavra boa. João batiza. João é bom. João é firme. João tem autoridade. Só tem um problema. Qual João não salva. Esse aí salva. Ah vou falar de novo. João não salva. Esse daí salva. Alguém pode dar glória para Deus aqui. E João não se sente agredido. Quando dois dos seus servos deixam de seguir ele. Para seguir Jesus. Não você não pegou. Eu vou falar de novo. Ele não se sente agredido. Pastor Iosto. Imagina a mente de João nessa hora. Vendo dois dos seus servos saindo. Para ir caminhar com Jesus. E sabe o que João deve estar dizendo. Na sua mente. Dois. No meio dessa multidão toda. Entendeu a mensagem. Porque não era para ir só dois. Não era para ir a multidão toda. Ah você não pegou. Vou falar de novo. Dois entendeu o sermão. Oh glória. Dois entendeu a mensagem. Pegue na mão de quem está do teu lado. Diga para ele. Para de seguir o homem. Diga para ele. Começa a seguir Cristo. Começa a ver Cristo na tua vida. Quem pode dar glória. Ei. Só Cristo salva. Só Cristo cura. Só Cristo liberta. Levante a mão para dar glória para Deus aqui. O nosso ministério aponta para o ministério de Cristo. E tem muita gente que deixou de seguir Cristo para seguir João. Só que Jesus hoje ele está te convidando a deixar de seguir João para começar a seguir Jesus de novo. Quem pode dar glória para Deus aqui? Aquele crente que olha e fala. Vou parar por causa de fulano. Por causa de ciclano. É porque não está seguindo Cristo. Porque quem segue Cristo não olha para fulano. Não olha para ciclano. Olha para Cristo. Eu vou para Cristo. Quem pode dar glória para Deus? Eu tenho negócio é com Cristo. Pegue na mão de quem está do lado. Diga para ele. Eu tenho negócio é com Cristo. Diga para ele. Eu tenho negócio não é com o homem da terra. Eu tenho negócio é com Cristo. Cristo. Eles seguem. Um deles é André. André vai chamar Pedro. Vai chamar seu irmão. E quando chama Simão. Fala. Ei Simão. Achamos o Messias. Aqueles que os profetas tinham falado. Aquele que Moisés escreveu na lei. André vai levar Simão até Jesus. Jesus quando olha para Simão fala. Tu não se chamarás mais Simão. Mas se chamarás Cefas. Chamarás Pedro. Quem pode dar glória para Jesus aqui? E Jesus ele vai caminhando. Quem pode dar glória? Aí o texto diz que ele se encontra com Filipe. Ele se encontra com? E com Filipe ele só vai olhar na face de Filipe e vai dizer. Me segue. E sabe o que Filipe vai fazer irmão? Vai seguir. Percebe que ele não prega para Filipe. Percebe que ele não libera uma palavra para Filipe. Eu vou falar até você pegar. Ele não canta na presença de Filipe. Ele não libera a revelação para Filipe. Ele só olha para Filipe e fala. Me segue. Oh glória. E sabe o que Filipe faz? Mas Sorioso tu segue. Peraí Tales. A palavra foi rasa. Foi. Mas o que Filipe precisava não era de palavra. Era de testificação no Espírito. A palavra foi rasa. Mas o Espírito de Filipe gritou falando. Segue ele. É esse aí que eu tenho glória. É esse aí que vai virar a tua vida. Quem pode dar glória? É esse daí que vai mudar o teu cativeiro. Talvez alguém está olhando. Está dizendo. Ah, mas a palavra não é tão profunda. Aprenda uma coisa. Quando o Espírito grita dentro da tua alma. Tu não precisa de palavras profundas. Porque o Espírito de Deus já começou a falar dentro de você. Pegue na mão de quem está do teu lado. Pegue na mão dele. Pegue na mão dele. Diga para ele. Não é sobre palavra. Diga para ele. É sobre Espírito. Quem pode dar glória? E quando o Espírito é assertivo. O Espírito grita dentro da tua alma. Dizendo faça. Vai. Segue. Eu estou contigo nessa caminhada. Pois tem uma obra na tua casa. Na tua família. Quem pode dar glória? Eu profetizo. Levante a mão para cima. Para eu profetizar na tua vida. Eu profetizo. Que o Espírito de Deus vai gritar no Espírito de pessoas. Lá dentro da tua casa. Dentro da tua família. Quem pode dar glória para Deus aqui, meu irmão? Pegue na mão de quem está do lado. Diga para ele. O Espírito de Deus vai começar a gritar. Diga. Dentro do Espírito de muita gente. Lá dentro da tua casa. Não é sobre a tua palavra. É sobre o Espírito que convence. É sobre o Espírito que grita. Enquanto você está aqui. O Espírito Santo de Deus está visitando a tua parentela. Nessa hora. Quem pode dar glória para Deus aqui. Levante a mão. Filipe me segue. E sabe o que Filipe vai fazer, irmão? Vai seguir. E o texto diz. Que além de seguir. Quem pode dar glória para Deus aqui. Além de seguir. Ele vai começar a chamar pessoas. Ele chama pessoas, irmão. Porque o que grita dentro do Espírito dele é tão forte. Que ele quer que outras pessoas também sintam. Porque você tem que entender que esse ambiente não é só para você. Não vou falar de novo. Esse ambiente não é só para você. Esse ambiente é para pessoas que te rodeiam também. Oh, glória. Eu vou falar de novo. Esse ambiente não é só para você. Esse ambiente é para pessoas que te rodeiam. Porque quem teve um encontro com ele. Quer atrair pessoas para dentro desse encontro. Quem pode dar glória? Quem teve um encontro verdadeiro com ele. Quem teve um encontro assertivo com ele. Aleluia. Vai querer ir atrás dele. Vai querer trazer pessoas para ele. Oh, glória. Pega na mão de quem está no celular e diga para ele. Deus vai te fazer rede. Para atrair pessoas. Tu não vai salvar só a tua casa, não. Através do teu testemunho. Tu vai salvar a tua rua também. Quem pode dar glória? A tua rua será atraída. Pessoas que te conhecem serão atraídas. Levante a mão para dar glória. Porque Deus te colocou aqui para um propósito. E o propósito não é só salvar a tua alma. Mas é salvar aqueles que te rodeiam. Aqueles que você também conhece. Quem pode dar glória para Deus aqui? Felipe acabou de ouvir ele dizendo me segue. E agora Felipe vai se encontrar com Natanael. Nos outros evangelhos. Tu não vai ver o nome Natanael. Tu vai ver o nome Bartolomeu. É a mesma pessoa. Porque Bartolomeu é referência. Porque todos aqui sabem que Bar no grego significa filho. E Tomeu era seu pai. Natanael é o seu nome. João chama ele por Natanael. E quando chama ele por Natanael. Felipe se encontra. Com ele. E fala achamos. O Messias. Ai irmão. Oh glória. Achamos o Messias. Porque até então a gente estava ouvindo João. Mas a gente continuava procurando o Messias. Você tem que entender irmão. Que você vai ouvir boas palavras. Mas se você não correr atrás de Cristo. Vai dar ruim. Eles acharam porque procurava. Eles entendem João como pregador. Entende Cristo como salvador. Você está compreendendo isso? Eu ouço a mensagem. Mas eu tenho que estar à procura do Cristo. E agora vai um falando para o outro. Achamos o Messias. Natanael olha e fala. Onde que ele está? Está ali. Jesus Cristo. De Nazaré. Filho de José. Novo na fé. Você excede na palavra. Jesus de Nazaré. Filho de José. Ele vai trazer referências para a pessoa de Jesus. Aí Natanael responde para ele. Dizendo sabe o que? Nazaré. Pode-se lá vir coisa boa de Nazaré. Aí eu gosto da resposta de Felipe para ele. Ué. Vem ver. Porque se ele falar contigo da maneira que ele falou comigo. Tu vai ver um negócio aqui. Ô glória. Aleluia. Porque se ele falar com você do jeito que ele falou comigo. Tu vai ver o que ele vai fazendo. Vem ver. Ô glória. Enquanto Felipe, enquanto Natanael está desmerecendo. Tem alguém acreditando. Já que você não acredita. É só você vir que você vai ver o que ele tem poder para. Vem e vem. Quem pode dar glória para Deus aqui. Natanael desmerece Jesus por ser de Nazaré. Porque na verdade eles querem alguém que venha do sul. Eles querem ver alguém grande. Eles querem ver alguém pisando no fundo. Eles querem ver alguém com um sobrenome pesado. Ô glória. Só que Jesus. Ele é simples. Repita comigo. Jesus. É simples. E aprenda uma coisa irmão. Quanto mais classe. Quanto mais nome. Quanto mais fama. Quanto mais pose a gente quiser. Sobre a pessoa do nosso líder. Mais humilde. O nosso líder. Deus vai colocar na nossa vida a pessoa mais humilde ainda. Porque enquanto a gente quer um nome pesado. Sabe o que Cristo vai fazer. Sabe o que Deus vai fazer. Já que tu quer esse nome todo. Eu vou colocar alguém. Até que se parece com você. Que saiu do mesmo meio que o seu. Porque aqui é interessante. A história de Jesus de Nazaré se parece com a de Natanael. Por quê? Porque Natanael também vem do reino norte. E ele tenta se estabelecer no reino do sul. E quem é do sul não escuta quem é do norte. Quem é do sul não quer dar ouvidos para quem é do norte. Por ter saído do norte. Porque a estigma do norte. É que nenhum líder se estabeleceu bem dentro do reino do norte. No sul teve alguns que bambiaram. Mas continuaram e permaneceram. Aí o texto vai dizer para a gente. Que Natanael agora. Ele é amassado irmão. Por essa galera do sul. E quando ele escuta que Jesus é de Nazaré. Ele vai querer pagar na mesma moeda. Porque tem gente que é assim. Ele ferido quer ferir alguém. Fizeram comigo. Eu vou fazer com alguém também. Aprontaram comigo. Eu vou aprontar com alguém também. Não me deram ouvido. Quem pode dar glória para Deus aqui? Não me escutaram. Aleluia também. Vou deixar de escutar uma galera. Quem pode dar glória? Aprenda uma coisa. Enquanto você estiver pagando na mesma moeda. Deus que você serve não fará justiça dentro da tua guerra. Porque você tem que entender que o Deus que você serve. Ele trabalha com justiça. Ele não trabalha com vingança. Vingança é diferente de justiça. O teu espírito vingativo não prevalece. Já que não me deram ouvido. Eu também não escuto ninguém que é de Nazaré. Pode vir coisa boa de Nazaré. Natanael está querendo jogar uma estigma sobre Nazaré. Está querendo... Olha a glória. Quem pode dar glória para Deus aqui? Está querendo olhar para Nazaré e desmerecer Nazaré. Só que o que ele não sabia. É que dentro de Nazaré saiu um Cristo. Quem pode dar glória? Saiu alguém que vai salvar. Alguém que vai curar. Alguém que vai libertar. Enquanto tem uma galera desmerecendo. Tem um Deus olhando para dentro da terra que não tem valor. Levante a mão para dar glória. Porque alguém pode até ter desmerecido o teu nome. Desmerecido a tua casa. Jesus está olhando para você e eu dizendo. Quanto mais te desmerece. Mais eu valorizo a tua chamada. Mais eu valorizo aquilo que eu tenho para exercer na tua vida. Levante a mão para dar glória para Deus aqui. Quanto mais desacreditam daquilo que eu tenho sobre a tua vida. Mediante o território que você habita. Mais valor a tua chamada eu tenho dado. Aponte o dedo de profeta para quem está do teu lado. Diga para ele. Quanto mais desmerece a tua chamada. Não, não, não. Diga para ele. Quanto mais desmerece a tua chamada. Mais Deus confirma o propósito na tua vida. Porque você tem que entender que a tua chamada não vai vir mediante aplauso. Vai vir mediante a rejeição. Quanto mais a terra te rejeita. Mais Deus te aceita. Levante a mão para dar glória para Deus. Quanto mais a terra te reprova. Mais Cristo te aprova. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória para Deus aqui? Aprovação da terra nunca foi. Aleluia. Aprovação da terra nunca foi aprovação no céu. Tem muita gente aprovada na terra. E reprovada no céu. Ah, eu vou falar de novo para ver se você pega. Tem muita gente que foi aprovada pelos homens da terra. Que o céu já reprovou. E tem muita gente que não fala, não é escutada, não é ouvida, não é acreditada. Que o céu está olhando para ela e dizendo. Eu tenho um negócio com essa vida. Eu tenho um negócio. Eu tenho um ministério aí em cima. Quem pode dar glória? Ei, meu irmão. Se eu fosse você, eu estava com a mão levantada dando glória. Porque Deus está dizendo para alguém que nessa noite eu vou levantar anônimo de terra anônima. Da onde não vem coisa boa. Eu vou extrair o melhor de lugares. Oh glória. Que o taladjo vá se erguer. Que a terra desmerece. Elemão de calabaraia. Levante a mão para dar glória para Deus aqui. Porque tem um guerreiro que passa dentro desse arraial. Elemão dará vachando arábia. E Deus está dizendo. O errado não vai sair por certo. O certo não vai sair por errado. Eu vou mostrar. Vou trazer verdadeiras identidades. E revelarei a minha glória para a tua vida. Revelarei a minha glória para a tua casa. Levante a mão para dar glória para ele aqui. Oh glória. Tem uma graça de Deus aqui nesse lugar. Elemão de calabaraia. Elemão de calabaraia. Elemão de calabaraia. Não levante só uma mão não. Levante as tuas. Levante. Elemão de calabaraia. Uma graça de Deus descendo aí agora. Sobre a tua vida. E Deus está dizendo. Eu estou firmando os teus passos. Sobre o propósito. Que eu tenho. Na tua vida. Na tua casa. Na tua família. Tem alguém querendo calar a tua chamada. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer. Quanto mais tentam abafar o teu ministério. Mais eu te dou crescimento. Quem pode dar glória para Deus aqui? Elemão de calabaraia. Vachandarabia. Elemão de calabaraia. Elemão de calabaraia. Elemão de calabaraia. Elemão de calabaraia. A um guerreiro que pega na mão de crente aqui hoje. A um varão que pega na mão de crente aqui hoje. Dizendo. Prossiga. Continua. Eu tenho obra. Eu estou no controle desse negoreba. Alá, bricanto. Elemão de calabaraia. Olha como esse guerreiro passa em cima desse altar. Elemão de calabaraia. é uma chama que vai voltar a queimar dentro do teu Espírito, levante a mão para dar glória para Ele aqui. O Glória pode vir coisa boa de Nazaré, vem ver, oh aleluia, quando Natanael se apresenta, Jesus olha para ele e fala, eis aí o Glória, um israelita verdadeiro, cujo não há falsidade, não há dolo, quem pode dar glória? Natanael com uma certa arrogância, olha para ele e fala, de onde tu me conheces? Ah irmão, perguntou para a pessoa errada, quem pode dar glória para Deus aqui? De onde tu me conheces? Ei Natanael, eu não te conheço desde quando o Felipe te chamou não, eu te conheço desde quando tu estava debaixo daquela figueira, oh Glória, eu te vi debaixo daquela figueira, quem pode dar glória para Deus? Existem muitas traduções sobre esse debaixo da figueira, vou ficar com a de Flávio José, porque ela se tornou universal, Jesus e Natanael, eram oriundos da mesma terra, uma vez que, eles têm a idade parecida, havia-se um decreto para que matassem os meninos, então cada um foge para um território, Natanael, ele vai fugir também junto com a sua mãe, com seu pai, e eles vão esconder Natanael, na sua infância, para que ele sobrevivesse debaixo de uma figueira, ninguém poderia saber essa história, ninguém poderia tomar conhecimento disso, porque era um decreto de morte, enquanto Natanael viveu a vida inteira, acreditando que o livramento de Deus na vida dele, estava na figueira, vem Jesus Cristo, oh Glória, olhando para ele, dizendo, enquanto tu achou que o livramento era figueira, eu estava te vendo lá de baixo, ah, você não pegou, tu achou que quem te livrou foi a figueira, só que eu já estava lá te olhando, quem pode dar glória, ei, Salmo 91 diz, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do ônibus, ei, Natanael, eu te vi lá, eu te escondi por detrás de mim, enquanto tu achou que quem te livrou foi aquela figueira, eu estava te guardando, desde o início da tua vida, quem pode dar glória para Deus aqui? Pegue na mão de quem está do teu lado, diga para ele, Jesus te viu onde ninguém te viu, diga, Jesus te livrou, aonde ninguém podia te livrar, aonde ninguém podia te dar livramento, ele entrou lá e falou, nela não toca, nele não toca, eu guardo ele, eu guardo o filho dela, eu guardo a casa dela, eu guardo a família dele, levante a mão para dar glória, eu sou livramento na vida, na casa e na família, oba, terra, alabre, canto, ele mandava, eu te vi Natanael debaixo da figueira, eu te guardei lá rapaz, eu mandei guerreiro para te livrar lá, enquanto os homens da terra te procuravam, eu te escondia por detrás de mim, visto que tu és profeta, tu és rei, quem pode dar glória, tu és senhor, quem pode dar glória, aí Jesus olha para ele e fala, agora tu começou a acreditar em mim, e tu está dizendo que eu sou profeta, que eu sou rei, que eu sou senhor, porque eu falei que te vi debaixo da figueira, rapaz, coisas muito maiores, eu só vou falar se você levantar a mão, para pegar essa palavra, coisas muito maiores, oh glória, eu vou te revelar, se prepara Natanael, porque tu vai ver seu aberto, tu vai ver anjos subindo, quem pode dar glória, tu vai ver guerreiro descendo, quem pode dar glória, tu vai ver o que eu vou manifestar, estabelecer, oh glória, levante a mão para dar glória para Deus, aqui meu irmão, Jesus está te vendo, aonde ninguém está te enxergando, Jesus está te guardando, aonde ninguém pode te guardar, não, só três pegou, vou falar de novo, Jesus está te guardando, aonde ninguém pode te guardar, teu nome já foi para a lista negra, diversas vezes, Jesus foi lá, acabou o racho e apagou, quem pode dar glória, oh aleluia, teu nome já foi citado, diversas vezes, Jesus foi lá, falou ele, não, ela não, tem um negócio na vida dele, eu guardo ele, eu livro ela, aonde você pensa que não, Jesus está cuidando de você lá, eu não te conheço, desde quando você foi chamado não, eu te conheço desde o começo da tua história, eu te conheço e eu te vi, aonde ninguém poderia te ver, eu te enxergo lá, sabe qual é o nosso mal irmão, é achar que Jesus, ele só olhou para a gente, depois que a gente levantou a nossa mão cansada, e aceitou ele, Jesus já estava te vendo lá no mundão, no baile fã que ele estava olhando para você lá, com a vida errônea, ele estava olhando para você lá, e ah se não fosse ele lá na tua vida, oh, olhe para quem está do lado, para me terminar e diga para ele, Jesus já estava na tua vida há muito tempo, antes de você ser formado, ele já estava na tua vida, antes de você ser criado, ele já estava, ah se não fosse ele na tua infância, ah se não fosse ele na tua infância, adolescência, ah se não fosse ele na tua vida adulta, quem pode dar glória, eu posso dizer por experiência própria, ah se não fosse ele na minha infância, ah se não fosse ele na minha adolescência, tive mil e um motivos para ter depressão, nunca fui depressivo, tive mil e um motivos para ser vingativo, alguém é raivoso, ele me livrou, toda a minha infância tendia para a maldade, ele foi dentro da casa do meu pai e da minha mãe, me salvou, me curou, me resgatou, está lá o que eu estava querendo dizer com isso, é que você se acha muito forte, hoje a gente vive uma geração muito frágil, é por isso que a gente está vivendo essa geração de antidepressivo, antidepressivo, de ansiedade, de tudo que é doença psicossomática, se estabelece e prolifera, dentro do nosso meio, por quê? Porque pararam de dar atenção para Cristo, porque a nossa geração, por mais errônea que fosse, a geração passada, por mais erro que tivesse, era uma geração mais temerosa, era uma geração que acreditava mais, era uma geração que se rendia mais, quem pode dar glória? Era uma geração que tinha mais temor, era uma geração que acreditava mais, e quanto mais a gente acreditava, menos depressão a gente tinha, quanto mais a gente acreditava, menos ansiedade a gente tinha, na dispensa não tinha nada, a gente abria a porta e falava, meu Redentor vive, e por certo se levantará, eu creio que meu chão não está durando a noite inteira, mas a alegria vai chegar pela manhã, quem pode dar glória? não tenho roupa nova, mas tenho Cristo que me guarda, não tenho calçado novo, mas tenho Cristo que me protege, levante a mão para dar glória, às vezes a gente se acha absoluto demais, forte demais, às vezes Jesus te quebrando, igual quebrou Natanael, de onde tu me conhece? não estou te conhecendo de agora não rapaz, já te conheço há muito tempo, se você soubesse o que eu já fiz pela tua vida, tu seria mais grato dentro da minha presença, se você soubesse o que eu já fiz para te guardar, você seria alguém mais agradecido, porque tem gente que entra num culto como esse, ainda olha para dentro da logística e fala, não é do jeito que eu gosto, não é o louvor que eu gosto, não é o irmão que está louvando que eu gosto, não é o irmão que está dirigindo que eu gosto, não é o pregador que eu gosto, só que enquanto você não entender que o culto não foi feito para você, o culto foi feito para Deus, enquanto a gente não prestar culto para você, enquanto estiver prestando para Deus, eu aprendi que todos que estão aqui podem louvar, todos que estão aqui podem pregar, todos que estão aqui podem profetizar, levante a mão para dar glória, porque não é sobre quem está, é sobre quem está sendo adorado aqui nesse ambiente, não é sobre quem está sendo adorado aqui nesse ambiente, já foi naquele culto, que você estava com o teu espírito forte, tu queria adorar com muita força, alguém já foi para o culto assim? Com aquela força, e sabe aquela força, meu irmão, a gente não querer nem saber quem é que está cantando, quem é que está pregando, eu vou prestar meu culto aqui no meu canto, eu vou gritar, e não quero nem saber se a palavra foi para gritar, eu vou dar meu grito aqui embaixo, eu sou de uma época irmão, que a gente entrava para machar, pular, rodar, dava glória, batia palma, sem ninguém pedir para bater palma, já estava com a mão levantada, dando glória, sabe porquê? Porque a gente tinha compreensão, entendimento, eu não era nem para estar aqui, eu era o pó da terra, eu era nada, Ele me fez alguma coisa, continuo sendo nada, mas sou nada salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, a misericórdia, a graça dEle, e me alcançou, se coloca de pé, pega na mão de quem está do seu lado, pega na mão de quem está do seu lado, pega na mão, isso, 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 com autorização do pastor, posso fechar esse corredor aqui? Pega na mão de quem está do seu lado, fecha esse corredor aqui para mim, isso irmão, fecha esse corredor aí, fecha esse corredor, isso, 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 quem pode dar glória para Deus aqui? Isso, levante a mão de quem está do seu lado, lá no terceiro andar, levante, levante a mão de quem está do seu lado, lá no terceiro andar, eu queria que por um minuto, você sacudisse a mão desse crente, até ele liberar um minuto de glória para Jesus, vai, vai, até ele liberar um minuto de glória, vai, abre a boca e dá glória, abre a boca para dar glória, abre a boca para dar glória, abre a boca para dar glória, é um minuto de glória para Deus, eu estou contando irmão, abre a boca, e se quem está do seu lado não estiver dando glória, sacude ele até ele começar a dar glória para Deus aqui, vai, abre a boca para dar glória, abre a boca para dar glória, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca para dar glória, Isso, 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 isso. Isso, isso, isso. Ainda tem alguns segundos aqui. Isso, abre a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória. Isso, abre a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória. Faz aí pra mim a guitarra. Isso. Essa é a noite da tua vitória. E vem descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou e Deus te prometeu, abre a tua boca e glorifica a Deus. Adore. Jesus, Jesus, Cavaleiro do Céu. O que é, igreja? Isso. Jesus, Cavaleiro do Céu. Nunca perde a peleja nos campos de batalha. Ele venceu. Isso. E as nações virão seu grande poder. Toda glória a Jesus, o Nazareno. As palmas. Rei dos reis, a estrela da manhã. Ele é Rei dos reis. O que? A estrela da manhã. Essa é a noite da tua vitória. E vem descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou. Deus te prometeu. Abra a tua boca e glorifica a Deus. Louva. Jesus. O que é, igreja? Vamos lá. Isso. Isso, irmão. Você está dentro da Assembleia de Deus, irmão. Isso. Adora aí. Ele venceu. Ele venceu. A serpente perigosa. Adora. Vira o seu grande poder. Toda glória. Levante a mão. Ao lírio dos vales. Rei dos reis. A estrela da manhã. Ele é Rei dos reis. O que? Pra terminar, irmão. A batalha vai começar. Essa terra é de conquista. O mais valente conosco está. A batalha vai começar. Essa terra é de conquista. O mais valente pra terminar. Olha o anjo que desce para te encher. Farão que passeia perto de você. Tá com a espada de fogo na mão. Vai cortar todo o laço através de oração. Se prepare, querido irmão. O anjo já vem com a resposta na mão. Tá dizendo pra essa igreja. A batalha já vai começar. A batalha vai começar. A batalha vai começar. A batalha vai começar. Isso. Essa terra é de conquista. O mais valente, 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 valente está nesse lugar. O varão de fogo acabou de chegar. Varão que guerra tá aqui. Levante a tua mão para glorificar. Levante a tua mão para glorificar. Levante a tua mão para glorificar. Levanta a mão para adorar. Levante a tua mão para glorificar. Oh, levanta a tua mão para glorificar. Levante a tua mão para adorar. Levante a tua mão para a gente terminar. Levante a mão direita. Oh, levanta a mão. Levante a mão agora. Receba aí essa bandeira de vitória. Levante a mão, levante a mão agora. Receba aí essa bandeira de vitória. Levante a mão, levante agora. Receba aí a bandeira de vitória. Levante a mão, levante agora. Receba aí essa bandeira de vitória. Aplauda mais forte, meu irmão Oh, glória a Deus Aracandarás, suriandacandarás Adora aí, meu irmão, o Senhor está na casa, vai Pecandarabassuricandarás Espírito Santo, passe hoje aqui, oh glória Aracandarás, suriandacandarás Que Deus continue abençoando a evangelista Tales, nosso amigo Que honra tê-lo aqui conosco, meu irmão, que honra Nesse mesmo espírito, meus irmãos, eu devolvo novamente a direção do culto ao nosso pastor Estende as mãos para cá, irmãos, vamos orar para os pedidos da sexta-feira da vitória Doze ou beijos, com a sua mão santa abençoada Coloca aqui nesta arca, Tales, vem orar o Senhor para os pedidos da sexta-feira da vitória Estende a mão para cá, irmão, para a gente orar a Deus Pai na Tua presença Queremos te entregar cada pedido aqui, Senhor Cada nome aqui representado, Pai Cada causa, Senhor, da glória Age com uma liberação, Senhor Glorifica o Teu nome, Pai Repreende a fúria do adversário Pai amado, sobre tribulações Pai amado, sobre sentenças Sobre situações que tem atravessado Casas, famílias, ministérios Pai amado, glorifica o Teu nome, Senhor Estabelece o milagre dentro de cada vida Cada situação, cada causa Que o Teu nome venha a ser glorificado E que todo mal venha a ser repreendido Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus Eu tomo posse Da minha vitória Hoje, fala assim Em nome de Jesus Todo embaraço Todo mal Toda dúvida Fala assim Deus, eu creio Que aquela causa Que está lá na justiça Essa vitória Já é minha Fala assim Deus, eu creio Que essa enfermidade De...